Bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez na casa das tubas gravando o vídeo para o canal. Pra quem é nossos irmãos aí, a paz de Deus. Pra quem curte o nosso canal, forte abraço, tamo junto. Irmãos, os irmãos ter certeza que os irmãos tá comprando aí, né? Eu quase não tinha pesquisado sobre isso, eu dei uma pesquisada nos clientes que compraram conosco na casa das tubas. Os irmãos entrar lá no Google, coloca assim, ó, clientes que compraram, ou clientes que compraram na casa das tubas, ou tuba, né? O irmão vai ver a seriedade do nosso trabalho. Então, entrando lá, dando um Google, né? Como se fala agora, os irmãos vão ver lá, vão encontrar tudo sobre a casa das tubas, irmãos. Tudo, tudo, tudo. Não tá todos os clientes lá, irmãos, porque não dá pra colocar todos. Não dava, então, mas tem bastante que compraram. Aí tem o nosso site, né? Que eu sempre deixo aqui abaixo da descrição do vídeo aqui. E sempre deixo pros irmãos acessarem o WhatsApp da loja, né? Acessando o WhatsApp também, já tem o site, já vai pro site. Então, é bem prático, bem rápido, não precisa adicionar número, não precisa ficar vendo o número, irmão, tá? É só os irmãozinhos no Google, tá? Qualquer ferramenta de busca, né? Que os irmãos tiver aí, Zafari, Google, essas ferramentas aí que o irmão sabe aí, né? Todos, todos. Firefox, né? O que mais? Eu não tenho de cabeça os navegadores. Mas qualquer um que o irmão colocar lá, busca clientes que se compraram na Casa das Tubas. Os irmãos vão ver lá. Bastante, bastante irmãos, né? Que a gente tem vendido, tem colocado alguns lá, tá? Até os nossos irmãos que já compraram conosco aí, vão lá, os irmãos estão lá também, né? Não sei se todos, todos não estão, porque falta bastante. Gente, de vez em quando é muito correria, não dá nem pra gravar. Esses dias eu tô gravando bastante, irmãos, tô gravando bastante. Então, pra colocar aí no canal pros irmãos aí, tá bom? Vou fazer a escala, né? Pros irmãos de novo, vou fazer bastante coisinha aí pra acrescentar na Casa das Tubas lá, tá bom? E os irmãos sabem qual que é a novidade. Então, pro irmão saber se é a Casa das Tubas, Casa das Tubas, irmão, tem cor predominante laranja, né? Tem cor predominante laranja, a cor da Casa das Tubas. Predomina um laranja, né? Então, os irmãos, coloca no Google. Quando for pesquisar Casa das Tubas, pode colocar no Google Casa das Tubas. Pode colocar clientes que compraram na Casa das Tubas, né? Clientes que compram na Casa das Tubas. O irmão vai ver a variedade e a seriedade do nosso trabalho. Instagram, Facebook, Twitter. Então, é um trabalho sério. É devagar, bastante lento, mas é bastante gratificante. É lento, mas é gratificante. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui, que eu não tinha feito pesquisa. Vou gravar uns três, quatro vídeos, irmãos, falando sobre isso. Que eu não tinha feito alguma pesquisa ainda. Muito trabalho, muita correria. Busca instrumento, faz bastante. Graças a Deus, graças a Deus. Então, a gente tá... Aí, parei de ontem pra hoje. Achei muito bonito, né? Achei bonito. E aí, eu vou colocar pros irmãos, tá bom? Vou colocar pros irmãos aí. Os irmãos vão ter noção do que eu tô falando, tá? Eu falei Casa das Tubas!